A cirurgia durou nove horas e foi um sucesso. O Fernando chegou a ficar dois dias na UTI. Tumor na cabeça já estava com mais de quatro centímetros. Mas o pequeno atleta apaixonado por futebol está se recuperando bem. Isso só foi possível graças a uma grande corrente de solidariedade. O Valdinei, que é o pai do Fernando, acabou de nos enviar essa foto aqui, olha. Do Fernando já no quarto, se recuperando da cirurgia. O Fernando é um guerreiro. O Fernando é um menino forte. Ele já saiu do centro cirúrgico e já não perdeu movimento nenhum. E no outro dia já estava fazendo a fisioterapia. Está falando, está andando, a gente andou. É um milagre porque ele está se recuperando muito rápido. Estivemos na casa da família cerca de duas semanas. O desafio era grande. Os pais precisavam arrecadar 80 mil reais para fazer o procedimento. Eu peço para vocês que continuem orando por mim, que tudo dá certo, minha cirurgia dá certo. E que, se Deus quiser, logo, logo posso estar com a minha família, com meus amigos e, claro, jogando embora. Muito obrigado. E deu tudo certo. Eu tenho que agradecer muito a Deus, a vocês que moram lá na minha casa. E eu queria abraçar um por um, um por um, abraçar e agradecer as pessoas que nos ajudaram.